Oi, olá, olá! Novidades de novo aqui na loja Ruhi, que faz correio, ônibus de expulsão, quantidade mínima 300 reais e assessoria e guia de compras, telefone do Arthur, que é meu filho, na descrição do vídeo, tá gente? Caso vocês queiram comprar em varejo. Gente, a Ruhi tá com roupas lindas. Ai, gente, ai, dona Tereza, oi, dona Tereza, tudo bem? Olha essa, segura pra mim mostrar. Ai, como eu amei essa roupa, gente, olha o look que ela montou aqui. Quanto tá essa blusinha mesmo, dona Tereza? R$39,39. R$39,00, olha, é aquele material que imita couro, né? Sintético, incrível, próprio mesmo de inverno. Ainda tem uma franja aqui, ó o balanço, ó. Deixa eu focar. E tem bordado também com perolinha. Nossa, tá incrível essa blusinha com esse shortinho. R$39,00, qualquer peça aqui, né? Deixa eu mostrar os manequins. Quanto tá a camisa de jeans? R$89,90. R$89,90. R$89,90, sendo as escritas bordadas em vermelho ou em branco, né? Um botãozinho de coraçãozinho, gente, olha que fofura. Dona Tereza tá com uma amarradona, olha só. Olha que legal. Dona Tereza muito elegante. Olha só, deixa eu focar bem. PMG? Tem PMG. PMG, que vai vestir até um 44, você não acha? 44. 44, tá. Agora tem shorts jeans. Shorts jeans. R$79,90. R$79,90 é aqueles brim mesmo, não tem elastano. Anos 70, né? Que usou muito. Cintura alta e tem no jeans mais claro. E essa blusa também tá linda. Essa aqui tá quanto? R$49,90. R$49,90. Ela é seda com esse detalhe em corino. Deixa eu ver atrás, né, Tereza? Olha, atrás ela tem uma bela gota. E ela tem o ombro de fora. E olha a delicadeza da tirinha do lado. Linda, linda. Só vai ter oncinha? Hum. PMG, né? Hum. Aqui tem calça jeans. Calça jeans estilo Mon, né? Calça Mon, essa daí. É Mon, né? Aquela calça da Mames que fala. Agora tá usando esse algodão, né? É, algodão. Sem elastano. Hum. Cintura alta. E essa? Qual é a numeração? Também começa a 34 e 42. Do 34 ao 42. Preço? Preço R$100. R$100 essa calça. Cinturona alta de blogueira linda. Sim. E o cardigan? Quanto o cardigan? Cardigan manga comprida, tá? Aham. Esse é R$49,90. R$49,90. Não. A cardigan é R$59,99. R$59,99. Esse é o crópede? É. Ah, e ele... Gente, ó. O crópede, ele é de manhã comprida. Quanto que é ele? R$49,90. Ó, até onde vai a manga dele? R$49,90 de manhã comprida. E o cardigan por cima? Que é malha também? Sim. Quanto que é mesmo? A senhora falou, eu não peguei? R$59,99. R$59,99. O cardigan de bolinha, que tem outra cor também, né, dona Tereza? Ele é tamanho único ou ele é PMG? Tem um tamanho único para o PMG e um tamanho único para o G. Olha a outra cor. Super comprido, né? Com o vestido. Super comprido, né, dona Tereza? Coloca na altura do seu ombro, assim, para a gente comparar na sua altura. Isso, assim. Olha até onde ele vai, olha. Até a coxa, né? Quanto mesmo? R$59,99? R$59,99 com bolsinho, malha. Agora eu quero mostrar este. É um estilo moletom, mas é uma blusa de linha, né? Olha que linda! Olha, colocou com a camisa jeans por baixo. Tá quanto ela? Esse daqui, R$130,00. R$130,00. Ó, deixa eu ver aqui. Olha os ilhoses. E deixa eu ver, ela tem o capuz. R$130,00. É uma malha de linha, assim, super fechada, tá? Só roupa chique. Montaria. Montaria, com cirrer ao lado. R$39,90. R$39,90. Que tamanho? PMG. PMG, R$39,90. O look ficou bem legal, desse manequim. Agora, esse cardigan, que também tá lindo, hein? Cardigan chique, né? Chique, 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 chique. Quanto? R$130,00. R$130,00. Olha como que ele é. Ele tem uma golona, tá vendo? E ainda por cima tem o bolso. E ele é um tricô, tipo pipoca, né? Que chama esse ponto. Fio duplo. Fio duplo, assim. Fio duplo? Sim. Fio duplo. Ah, tá. E comprido também. Sim. A cor é só essa? É, esse tem esse daqui. Olha a manga dele. Ah, com manga preta? Não. Olha, mescla com a manga preta. Ai, que lindo. É tamanho único? É, tamanho único. Ah, acho que vai ser um 44, né? Hum. R$130,00, a senhora falou? R$130,00. Hum, hum. Lindo. Tá. Aí, as calças de R$29,90 até R$49,90. Tem vários modelos. Olha essa. Ai, que legal essa daí. Essa eu não tinha visto ainda. Ela foi pegar... O que que ela foi pegar? Ah, ela foi pegar o look. Deixa eu ver. Ó, o look. Deixa eu vir um pouco pra trás. O look da calça com a blusa. Tá quanto a calça? As R$49,90. R$49,90. É seda, né? Hum. Olha a calça de seda crepe, gente. E estilo jogger. Elástico. Né? R$49,90. E a blusa é quanto? Por usar R$35,00. R$35,00. Uma caixa real chique? É. É comprimento, mas comprido. É comprida. Tá. Essa aqui já é mais curta. É. Essa é quanto, dona Tereza? Esse também R$49,90. R$49,90. Essa tem bolso. Única cor. Só tem essa cor. Ah, aqui o crópede. Que eu tava me matando pra mostrar ali o bege que está com o cardigan. Deixa eu mostrar pra vocês. Aquele ali, ó. Tem. Esse aqui, que está por baixo desse cardigan, é este preto aqui. Quanto que ele tá mesmo, dona Tereza? R$49,90. R$49,90. Um crópede de outono e inverno. Olha como é lindo. Lindo, lindo, gente. Tá. Olha essa também. E esse aqui? O boletom. Tá quanto? R$100,00. R$100,00. Esse é um cinha. E montaria. Ah, montaria é aquela do manequim, né? Com o lado elástico. Ah, esse aqui é com elástico. Aquela é esse... Como assim, tá? Tá. Contra alta. Ah, e olha só. Segura tudo aqui. Entendi. Segura tudo na parte do quadril. Segura as gordurinhas. Que legal! Olha isso, gente. A gente vem, né? É. Quanto tá ela? R$49,90. 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 Você veste, vai ficar segura. E qual o tamanho? PMG. PMG. O G vai vestir um R$44,00, tá? O moletom é quanto, dona Tereza? Esse moletom de oncinha? R$100,00. Tá, isso tá dando reflexo aqui, tá? Tá dando reflexo aqui, tá? Vamos mostrar. Esse também, vou deixar a barriga. Ah, esse também é tecido de cinta. Ah, não. Também. Esse daqui montaria. Ah, e esse aqui tecido de cinta. É, reforçado, reforçado, seca a barriga. Legging, seca a barriga. Aqui na rua rica, dona Tereza. Legging, seca a barriga. Tem... Essa aqui é preta, né? As duas são pretas? Preta. Tá. E o blazer, ainda tem, dona Tereza? R$100,00. R$100,00. Com fogo de cetim. Ainda tem. Esse é o três colos. Ah, olha aí o blazer, que lindo. PMG também, né? Uhum. É R$100,00, né? Que a senhora falou. Então, o amarelinho, agora o... Esse é o pink. Aham. E o outro é um tom rosê, nude, pêssego, né? Um tom, assim... Parece um pó de arroz. A cor da base que eu uso na minha pele. Lindo. Tão lindos. Aí eu vou dar um... Vou dar uma olhada aqui nas... Nas blusinhas. Tem mais novidade pra cá? Essa blusa. Aquela blusa de onça ali também? Ah, é. Ah, tá. Tem mais aqui. Deixa eu ver. R$35,00. O que? R$35,00? A blusa ou a saia? Blusa. A blusa. A saia R$29,90. Blusa R$35,00. A saia que tem um babado, assim, enviesado. Tem vermelho e preto. O que? A saia? Saia. Vermelho e preto é R$29,90? Uhum. Tecido, malha crepe. Malha não, seda crepe. E a blusa é uma pipoquinha de seda. Devoré. Linda. Uhum. Devoré? Uhum. Devoré. Ah, tem preta. Olha, a blusa tem a branca e a preta. Chama Devoré? Uhum. Chama Devoré porque tem essas pipoquinhas, ó. Tá vendo, gente? Uhum. Olha as pipoquinhas. Uhum. E a calça maravilhosa? Quanto é essa calça? R$59,00. R$59,00. Uhum. Que vai ter uma blusa aqui da mesma estampa, tipo em organza, olha. E o shortinho também. Quanto tá a blusa aqui? R$39,90. R$39,90. E o shortinho também R$39,90. Olha esse tecido lindo. E aquela blusa de onça que ela não conhecia. Deixa eu passar lá pra mostrar. Ah, é essa. Essa mesmo. Eu ia mostrar no manequim, mas a dona Tereza pegou no cabide. Olha que linda. Olha isso. Ah, essa é a minha cara, hein? Quanto? Ah, R$49,00. R$49,00. Olha ela aqui no look. Seda, pura seda. Olha a calça também, que linda essa calça. Quanta calça? R$65,00. R$65,00? Uhum. E a blusa é R$49,90, né? R$49,90. A calça é R$65,00. R$49,90. E blusinha. T-shirts. Chegou. Olha que graça. Quantas t-shirts? R$39,90. R$39,90. A modernésima. Olha isso. Olha a estampa. Algodão, deixa eu ver. É algodão, né, dona Tereza? É? Algodão? É algodão, tá, gente? Aham. Seda. A calça seda e a blusa algodão. Linda, linda. Mais alguma coisa que chegou? Olha, tem umas coisas... Um cropped de flanela maravilhoso. Maravilhoso. Esse também tem a minha cara. Quanto que é esses de flanela aqui? Esse é R$49,90. R$49,90 esses cropped. Preto e branco. Calça preto. Aham. E o verde. Olha essa calça flare também. Quanto é a calça flare? Esse calça R$59,00. R$59,00. Só roupa linda aqui na dona Tereza, na Rurri. Aham. Ah, e essa blusa? Ah, meu Deus. Olha isso. Essa tá quanto, dona Tereza? R$39,90. Hã? R$39,90. R$39,90. Tá em oferta, né? Hum. Esse também. Também R$39,90? Eu vou mostrar R$39,90. Tá. Tá. Próxima de R$39,90. Essa de seda. R$39,90. Elas tem PMG? É. Tem. Tem. Tem arvore mais com o que já falta a numeração. Ah, tá. Essas estão em oferta, então falta a numeração, tá, gente? Essa aqui, o abotoadinho dela é meio do ladinho, ela é bordada, é com seda embaixo, viscolaícra em cima, aquela viscolaícra fininha, tipo de seda, assim, linda. Olha, tá. Olha, é esta. R$39,90 também. Certo. R$39,90 esta. Com esse bordado. Atrás, com zíper e bordada. Só roupa chique. Aham. Esta, seda. E um tecido. Ai, gente, que blusa. Peraí, dando três anos. Não abaixa, não. Deixa eu mostrar os detalhes. Um pouquinho mais pra cá, porque tá dando um reflexo. Que blusa linda. Tá. Essas costas, gente. E a frente, com essas aplicações de brilho. Olha, é esta. Peraí, vem pra cá, dona Tereza, que aqui tá dando muito reflexo. Aí. Aham. Olha, gente. Isso, linda. Tá, mais uma. Deixa eu mostrar essa de novo aqui. Ó. Aquela que eu já tinha mostrado. Olha, seda. Não, até amanhã. Deixa eu ver. Setim, na verdade. Setim. Olha, manguinha. Essas todas, R$39,90, né? Olha as blusas, gente. Olha as blusas. De R$39,90. Seda. Deixa eu ver atrás, não interessa. Olha. Mangá raglan, que chama essa costura. Deixa eu ver de novo na frente. Detalhe com aplicação. Tem brilho, tem aplicação. Pronto. Será que quer atender a moça? Eu vou mostrando, a Arara? Aham. É. Eu vou mostrando aqui, tá? R$39,90. R$39,90. Olha, sobreposição essa daqui. Com renda. Olha, sobreposição. Essa já é a mais comprida. Ai, aquela que eu adoro. Coruxinha fofa. Vestido. Quanto que ele tá? R$89,90. Essa blusa maravilhosa aqui. Quanto que é essa, Andres? R$89,90. R$89,90. E ela vai ter outras cores também. Ele que tá vindo, manhã. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Ela vai ter. Essa daqui que é estilo, uma cashmere. Olha, essa daqui. Salve. Ai, vai ter nessa cor também, olha. R$89,90. Aham. E essa jaquetinha? Ah, R$120. R$120. Ai, que fofa. Olha. Ela é brim. Brim. Ai, que gracinha. Ela colocou com uma regatinha por baixo e com a calça mames. Ai, que fofa, gente. Deixa eu ver atrás. Uma blusa de seda plus size, shorts de linho, plus size. Quanto tá essa seda? Esse é R$50. R$50 essa blusa plus size. E os shorts? Shorts R$49. Esse vai até o quê? R$50? R$48? R$48. É, veste... R$48 com certeza, R$50 vai depender, assim, do peito, da pessoa, tá? Aí, vai ter alguma... Ai, essa daqui também, olha. Essa também é plus size, né, dona Tereza? Essa. A blusa é R$62, né, de seda. Não, abaixou para R$55. Para R$55 e a...